Momentos de amor Você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso linho Vestimunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Magnífico Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso linho De amor De amor De amor De amor Nossos corpos coladinhos Soadinhos Soadinhos de prazer Amor 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 Você vem Amor Amor Você é o grande amor da minha vida. Você é o grande amor da minha vida. Você é o grande amor da minha vida. Como eu te desejo, eu sempre te vejo, tão presente assim na minha vida. É você que eu quero, estar sempre perto, te proteger e te fazer o meu amor. Você está nos sonhos que eu sempre sonhei. Você é minha verdade, é meu tudo enfim. Está dentro de mim e me faz tanto bem, por isso vem amor, tento pra te dar. Você é o grande amor da minha vida. Você é o grande amor da minha vida. Você é o grande amor da minha vida. Como eu te desejo, você é o grande amor, amor, amor da minha vida. Você é o grande amor, amor, amor da minha vida. Você é o grande amor, amor, amor. Quero, quero tanto ter você pra mim. Você é o grande amor, amor da minha vida. Você é o grande amor, amor da minha vida. Vida, minha vida, vira a minha sim. Dono dos meus sonhos, toda inspiração. Inspiração. Lindo, todo lindo, doce emoção. Vamos ternurar quem tem o olhar. Tua alegria que me faz cantar. Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Magníficos A moça ternura que é em teu olhar Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Apaixonada, sofro calada Apaixonada, sofro calada Apaixonada, sofro calada Agora eu sei você queria só me usar Para provocar Para provocar alguém do seu interior Fora de feruxa Fora de mim Fora de mim Fora de mim Passa de conta QUE EU NÃO EXISTO 飯 O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas um alvo voltou pra mim e tirou da solidão E deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Magníficos Quem sente mais? E resolvi tirar você do coração Eu quero faz você só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Eu me enganei pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mais um alvo voltou pra mim e tirou da solidão E deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Mais um alvo voltou pra mim e tirou da solidão E deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver E essa pessoa devolveu o meu viver Muito feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor, eu sempre fui e sou, o seu verdadeiro amor, amor. Não deixe tudo pra depois, o que houve entre nós dois, só o tempo poderá te ser. Essa é a banda Magníficos. Sem você eu não teria, motiva algum para viver feliz, quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez, dentro do meu coração, pois eu te amo demais. Seu amor pra mim se faz, e não pode acabar jamais. Vem que eu te quero amor, eu sempre fui e sou, o seu verdadeiro amor, amor. Não deixe tudo pra depois, o que houve entre nós dois, só o tempo poderá dizer. Poderá, poderá dizer. Poderá, poderá dizer. Vem, faz comigo o que bem quer, não vejo a hora. Não vejo a hora da gente se amar. Amor, amor. Amor, já dou na sua. Gosto quando você me afaga, minha doce paixão. Gosto quando você me afaga, minha doce paixão. Gosto desse teu mexido, meu amor. E nesse delírio, a gente rola no chão. Você me faz amor, minha doce paixão. Você me faz amor, minha doce paixão. Você me faz amor, minha doce paixão. Vem, faz comigo o que bem quer. Não vejo a hora da gente se amar. Não vejo a hora da gente se amar. Não vejo a hora da gente se amar. Amor, já dou na sua. Vem, faz comigo o que bem quer. Amor, já dou na sua. Gosto quando você me afaga, minha doce paixão. Gosto desse teu mexido, meu amor. E nesse delírio, a gente rola no chão. Você me faz amor, enoidecer! Você me faz amor, enoidecer! Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor, amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor É a mão da magnífica Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Amor 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 Meu tesão é você 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 Amor Amor Obrigado.